Essa é a Solan, a outra esponja de aço. E a senhora, dona de casa esperta, 30 anos de pia, deve estar perguntando quem é essa pirralha aí pra falar de esponja de aço comigo? Eu sei que eu não sou ninguém, só estou avisando que comprando a Solan e não... A senhora economiza um troquinho. E aí, a minha mãe vê a senhora comprar e também compra e economiza um troquinho. E então, quem sabe, a minha mesada aumenta um troquinho.